Questão número 17 A pessoa que está distraída vai achar que isso aqui é um pentágono inscrito numa circunferência, né? Parece? Parece que é isso, né? Só que na verdade não é. Isso aqui não é uma circunferência. Isso aqui é, digamos assim, uma pegadinha da questão, né? É como se fosse uma circunferência mal desenhada. Olha só. Na figura abaixo, ABCDE é um pentágono regular de lado A. Então isso aqui vale A. Todos os outros também valem A. Isso aqui é A. Lado A. Isso aqui são arcos iguais. O AB é igual ao BC, que é igual ao CD, que é igual ao DE, que é igual ao EA. São arcos iguais aqui. Mas ele não falou que isso aqui é um círculo, né? É para você pensar que é um círculo. Bom, então eles são iguais e eles são arcos de circunferência cujo raio mede A. Arcos de circunferência cujo raio mede A. E aí você fica com a seguinte dúvida. Calma aí! Se o raio mede A, você pode formar um hexágono regular. Hexágono. E os lados vão valer A. Isso aqui é uma característica do hexágono regular, né? O lado do hexágono regular inscrito num círculo de raio A é o próprio A. Claro, lembra disso? Você forma aqui seis triângulos equiláteros, etc. Agora, nessa situação, você tem raio medindo A e você tem um pentágono. E aqui é A também? Tudo isso A não pode. O lado do pentágono é um negócio com raio, raiz de cinco, né? Tem uma conta feia lá com raiz de cinco. Como é que pode isso aqui? É porque isso aqui não é um círculo. Quem é que falou que isso aqui é um círculo? O problema é estar falando que é um círculo? Você que pensou. Mas se você olhar cuidadosamente, não é isso aqui. Então você não pode usar nos seus cálculos que isso aqui é um círculo de raio A e dentro dele um pentágono de raio A. Não pode. Isso aqui é impossível. Não é isso. É porque isso aqui não é um círculo, tá? Tá. Se isso aqui não é um círculo, isso aqui é o quê? São arcos de circunferência cujo raio mede A. Tá. Raio medindo A. Olha aqui. Se você tiver uma circunferência de raio A, e você traça aqui uma corda medindo A. Uma corda medindo A. É claro que não tem esse pentágono desenhado aqui dentro. Eu estou falando somente do arco, tá? Quer dizer, essa circunferência não é isso aqui. Tá. Então ele falou que esses arcos são arcos de circunferência de raio A. Quer dizer, isso aqui é um arco de 60 graus. Um arco de 60 graus de uma circunferência que tem qual raio? Quanto que é o raio dessa circunferência que eu desenho aqui que não é essa? Esse raio mede o próprio A, né? Mede A. Tá. Então, na verdade, o que você tem aqui são arcos de 60 graus. Isso aqui mede A, como o problema falou. Isso aqui é um segmento circular de 60 graus de um círculo de raio A, que não é esse. Isso aqui é como se você fizesse um hexágono e aí você esquece um dos lados. E aí você fecha os segmentos todos, os cinco segmentos que sobraram. Vai ficar essa figura aqui. Tá. Então, essa área aqui, ela é, na verdade, o quê? Cada área dessa é um segmento... De quantos graus? De 60 graus num círculo de raio raio igual a A. E isso está de acordo com o enunciado. É um pentágono regular de lado A e esses arcos são arcos de circunferência cujo raio mede A. Tá certo. São arcos de 60 graus. Então, é isso aqui que a gente tem que calcular. Nós temos que calcular a área. A área total é o que ele está perguntando, né? Assim, a área achurada nessa figura em função de A é igual a quanto? Olha, então você tem que calcular isso aqui. Cinco segmentos circulares de quantos graus? De 60 graus num círculo de raio A. Aí sim. E quanto é que vale cada segmento desse? Um segmento está desenhado aqui nessa figura. Quanto é que é isso aqui? Isso aqui é um setor de 60 menos o triângulo equilátero de lado A. bom, quanto que é a área do setor de 60? PR2 e aí você vai fazer uma fração, né? Que fração vai ser essa? Um sexto. São seis lados, né? Então, você vai ter aqui seis fatias de pizza. É um sexto. E aí você vai subtrair a área do triângulo equilátero. Quanto que é a área do triângulo equilátero de lado A? A2 raiz de 3 sobre 4. Lembrou? Ou esqueceu? Lado A, lado A, lado A. Quanto é a altura? Isso aqui é A sobre 2. Faz um Pitágoras e aí você vai descobrir quanto é que vale a altura desse triângulo. Fazendo o Pitágoras aqui você vai achar que essa altura aqui vale quanto? A raiz de 3 sobre 2. É só fazer o Pitágoras, tá? Então, a área desse triângulo aqui vai ser base vezes a altura sobre 2 que vai dar A2 raiz de 3 sobre 4. Se você puder lembrar dessa formulinha melhor ainda, né? A área do triângulo equilátero de lado A. Tá, então isso aqui que o problema está pedindo é cinco vezes vamos lá cinco vezes o segmento de 60 graus que é isso aqui o setor de 60 que dá isso aqui é um sexto da área do círculo então isso aqui vai ficar Pi A2 sobre 6 menos o triângulo equilátero que é isso aqui A2 raiz de 3 sobre 4 pronto, é isso aqui não tem, né? Claro, tem que mexer aqui na fatoração vamos colocar A2 para fora desse parêntese e vamos colocar também um meio para fora então isso aqui vai ficar cinco A2 sobre 2 e vai sobrar lá dentro do parêntese o quê? Pi sobre 3 menos vai ficar um raiz de 3 e vai ficar aqui um 2 então cinco A2 sobre 2 que multiplica Pi sobre 3 menos raiz de 3 sobre 2 área de segmento circular sempre dá um negócio feio desse, né? misturando Pi com raiz quadrada de alguma coisa então olha aqui cinco A2 sobre 2 que multiplica Pi sobre 3 menos raiz de 3 sobre 2 é essa aqui as outras estão erradas, né? aqui está faltando 2 aqui não tem o 5 tudo errado aqui a única correta é essa aqui resposta correta letra A de alfa A2 sobre 2